A suíva já não diminui o meu talento Sua pedra jogada não vai me acertar Eu sou como uma onda que vai e que vem E nunca tive medo de me arriscar Se cair me levando vou seguindo em frente Não baixo a cabeça e nem olho pra trás Se cair me levando e começo de novo E nem ligo pro povo que falam demais Vai cuidar do que é meu Deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Inverno, chuva, forte, raio e tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida me deu Já que você perde tempo falando de mim O que deve ter vontade de querer ser Já que você perde tempo falando de mim O que deve ter vontade de querer ser Não faça na cabeça caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também Deus que me ilumina e me dá sucesso A ele fé eu preço pra você também Se você quer saber por que eu estou aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Eu não conto as vezes que me deram não Mas nunca desisti de ser um sonhador Cuida do que é meu que eu sei cuidar bem Inverno, chuva, forte, raio e tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida me deu Já que você perde tempo falando de mim O que deve ter vontade de querer ser Já que você perde tempo falando de mim O que deve ter vontade de querer ser Olha o chumeco do que tamo aí Ora, João, recebidora Queiroz Sempre, sempre com nós Fazer ouvir o som do leite, meu parceiro Dá-lhe Romero, meu plateiro ali Olha, faz uma Joguei na vaquejada Chamando atenção Agora o bicho pega Vou botar pressão Galera, fica louca Quando tô na pista Bora, meu batisteira Vamos botar pra cima Bora, tenta, se cala aí Cheguei na vaquejada Chamando atenção Agora o bicho pega Eu vou botar pressão Galera, fica louca Quando tô na pista Bora, meu batisteira Vamos botar pra cima Eu já cheguei na faixa Não tem um bom no chão O louco não falou Esse vaqueiro é campeão Eu já cheguei na faixa Não tem um bom no chão O louco não falou Esse vaqueiro é campeão O meu cavalo é bom O meu cavalo é do valor O meu cavalo é bom Com ele eu sou o vencedor O meu cavalo é bom O meu cavalo é do valor O meu cavalo é bom Com ele eu sou o vencedor Cheguei na vaquejada Chamando atenção Agora o bicho pega Eu vou botar pressão Galera, fica louca Quando tô na pista Bora, meu batisteira Vamos botar pra cima Eu já cheguei na faixa Não tem um bom no chão O louco não falou Esse vaqueiro é campeão Eu já cheguei na faixa Não tem um bom no chão O louco não falou Esse vaqueiro é campeão O meu cavalo é bom O meu cavalo é do valor O meu cavalo é bom Com ele eu sou o vencedor O meu cavalo é bom Com ele eu sou o vencedor Um abraço a turma da raiz e do forró Valeu meu pai, meus carnetos, tudo junto Fazendo a festa, a festa da vitória do apóstolo Dia 1º, hein? Quentão tá lá Para prefeitão Olha o que tá, olha o que tá Eu vou pedir pro garçom Pra evitar o som Mando o seu dedo usar só pra ficar Do jeito que eu quero Aqui estou, no mesmo lugar do cegue Tomando portas, tentando não lembrar da gente É que não sai da minha fé O teu cheiro, o teu sorriso, o teu beijo E a lembrança da gente Fazendo amor Olha o que tá, olha o que tá Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Tanto ceguei os anexos pra ficar Do jeito que eu quero Tô mandando agora O que tá, olha o que tá, olha o que tá Aqui estou, no mesmo lugar do ceguei os anexos pra ficar Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Tanto ceguei os anexos pra ficar Tanto ceguei os anexos pra ficar Do jeito que eu sorriso Tô mandando agora Tanto ceguei os anexos pra ficar Pra reconstituir a gente em paz e claro Oh, fechinha boa, é o fechinho do leite Vai pra dar sal isso aqui Eita Olha assim E quando você me deixou eu chorei Eu não acreditei que fosse me deixar Um amor assim, tão lindo Jogado pelo ar Mas eu pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de voltar Agora eu já não vejo outra saída Pra te reconquistar você é a minha vida Bate, bate coração apaixonado E solvitado sem você do lado Bate, bate coração que quer te ver Apaixonado por você Bate, bate coração apaixonado E solvitado sem você do lado Bate, bate coração que quer te ver Apaixonado por você E quando você me deixou eu chorei Eu não acreditei que fosse me deixar Um amor assim, tão lindo Do perdoar Eu não pensei que fosse acabar Tinha esperança de voltar Agora eu já não vejo outra saída Pra te reconquistar você é a minha vida Bate, bate coração apaixonado Que solvitado sem você do lado Bate, bate coração que quer te ver Apaixonado por você Eita, muita desculpa Eita forrocai que não viu Vereador Daniel Bandeira Mais roupa aqui nessa da Uma abraçadinha na água-prefeitão Jair Wilson do Leite Fazendo essa festa com o povo Para o seu João Eita forrosa Puxa, meu bater Eita, porrazão Olha o que tá E aí, como cê tá Tá conseguindo dormir sem mim Sei que ainda é cedo Pra te ligar Bora, Lucas! Confesso, não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Agora o forte é o forte Essa sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até pensei e esqueci, mas tenta É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Não provei um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se volta Resolve por lá Se deu saudade Não provei um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se volta Resolve por lá É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Jantar o forte é o forte Essa sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até pensei e esqueci, mas tenta É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade Não provei um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se volta Resolve por lá Se deu saudade Não provei um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Não provei um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se volta Resolve por lá Ei, tá aqui então Bora, Murilo Fernandes, meu parceiro Diretor do motocerro, tá aqui É de Jaguaretão Oh, chora Vai doer Se eu ficar Sem você Se a vida passa E tudo passa Mas eu abordo E eu sinto que você não Não vai embora Não me abandone Do que é que eu vou fazer Com essa solidão Diz pra mim que não vai ser o fim Diz pra mim Vou chorar Vai doer Se eu ficar Sem você Vou chorar Vai doer Se eu ficar Sem você Bora zera aí Com você Oh, eu chamei do morro Ali meu quem tá Arroma as balas Pra vai embora Ficar comigo Não percebeu Que sem você Eu não consigo Eu não consigo Se a vida passa E tudo passa Mas eu abordo Eu sinto que você não Não vai embora Não me abandone Do que é que eu vou fazer Com essa solidão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Olha o que tomando chover Se faça as falas, não vai embora Fica com mim Olha, moçada, desde já Desde já eu quero agradecer a presença de vocês todos Opa! Olha, meu parceiro, faguei comigo Não via! Você vai sair com quem? Alguinha! Você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Eu só saio de me sem Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Eu só saio de me sem Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Só sai de me sem Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Só sai de me sem Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Só sai de me sem Alguinha, você é tudo que eu quero Alguinha, você é tudo que eu quero Alguinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Ela me diz, sai pra lá, pede o cão Novinha, não tem um ano de rosa Novinha, aça eu te pego Novinha, aça eu te pego Novinha, tem um ano de bebê Fama de pecador Novinha, tem um ano de bebê Fama de pecador Novinha, aça eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha, aça eu te pego Eu te dou, meu amor Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro o que tu exigiu Solta a mão Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro o que tu exigiu Solteiro não leva chifre Vai Corta pra crescer Bora, meu Deus Seu já entra comigo Ovinha, eu me falo que você já tá lutando Por aí ficando toda noite Querendo só rote Bacatando Você tem que dar um tempo Que já tá em fevereiro Não tem respeito por mim Deve que tua intenção Agora é tirar o da Força que eu sou possível E você tá por baixo Vou querendo montar A fama de corno montário Solta a mão Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro o que tu exigiu Do 오, do o 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 Vieram me falar que você já tá focando Por aí ficando todo amor Querendo só fugir e dar um tempo Você entendeu o tempo Já tá aí bebendo Tô bem respeito por mim Leve que tua intenção agora é tirar onda Força que eu tô com cima e você tá burba Querendo botar na forma de torno um otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro Eu tô bem aí Solteiro Pode ficar com quem quiser Eu lembro o que tu exige Eu tô bem aí Solteiro não leva Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro o que tu exige Eu tô bem aí Solteiro não leva chifre Fica com quem quiser Eu lembro o que tu exige Eu tô bem aí Solteiro não leva chifre Abra a chazeira nos casas Vamos rodar comigo Meu parceiro Felipe Henrique Yes, show Vamos, vai Bota pra descer, meu velho Agora já era nada Vai Bora, Patrick Ela é a sensação A gata do paredão Aprendeu bem direitinho A sua nova visão A gata do paredinho Essa mina é demais Vou botar a mão nessa parede E joga Mas essa mina é demais Vou botar a mão nessa parede Vou botar a mão nessa parede E joga Gravatura pra ir comigo Bora, dona santa Meu parceiro Aplova Que tá comigo Bora, daqui Lá novinha inteligente Ela aprendeu como se faz Ela aqui que ela rebola Bora, Belinha Ela aqui que ela rebola Joga essa mão E és uma nova visão Cê é gata do paredinho Essa mina é demais Vou botar a mão nessa parede E joga a bunda Olha, essa mina é demais Vou botar a mão nessa parede Joga a bunda pra trás Essa mina é demais Vou botar a mão Mulher, mulher sorvete Essa mina é demais Vou botar a mão nessa parede Joga a bunda pra trás Essa mina é demais Vou botar a mão nessa parede E jogar a bunda pra trás Bora, Belinha MBCU tá comigo É a parceira Flávia Lomateu MBCU, celular Essa é a minha Demorando pra mim, demorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperando, eu tô morando ali Eu vacilo de novo, eu quebrei a cara Mas uma vez, eu tô me empolgando por você Mas uma vez, minha galera disse o quê? Eu tô aqui jogando no meio da rua Me deixo aqui sozinho, eu não quero ajudar Eu fui tão inocente por acreditar Ainda me amava e agora fala Loca de amor, é assim que eu sentia Um dia eu era um amor e sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Abraçar aqui, pio, salteira, luta comigo Bora meu francês, Ronaldo, a churro Bora, Giovana Pegamos o violão, o copo, a cerveja, o musquinho, o cigarro Meu doutorana, baby A minha espécie tá aqui Ela tava queijada Dita que eu tô comigo Eu tô saudade, chorando, carinho E morando Bora, Lucas, vinha pra ver E morando Eu confio em ti Me enganei de novo, eu quebrei a cara Mas uma vez, eu tô me empolgando por você Mas uma vez, meu doutorana Diz Loca o pé sua Tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu já quero ajudar Eu fui tão lindo, aceito, não acredita Caí da minha barba e agora fala Loca de amor, é assim que eu sentia Um dia eu era um amor e sua vida Hoje eu sou o quê? Mas hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Loca aia, loca aia Bora, abraçar o pato Mudar Já furtaria E o parceiro Elias e Netinha Forçando Bora, ele, Maria Loca aia, loca aia Bora, Eduardo Melo Essa é a galera do Horizonte Tá comigo Bora, Charo Mais uma passionada Bora, Leite Almoça Um beijinho pra você Bora, Luque Bora, Luque Bora, minha parceira Você não tá comigo Essa galera gosta Essa galera curte Ah, e esse tom de voz É um reto É misturante É um bebida Bora, Carlinhos Aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que tava só me alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Esfiei aliviado Quanto a boba Tá durando o tempo A gente se prendeu a tomar Por contar de outra pessoa Só tá pra saber Se aconteceu E a galera Só tá pra te dizer o quê? É E na hora que eu te vejo Foi melhor do que eu me imaginei Você soubesse e é feito antes E no fundo é sempre bom E na hora que eu te vejo Foi melhor do que eu me imaginei Você soubesse e é feito antes No fundo é sempre bom Dos bons amantes E ele É o fim daquele medo E esse tom de voz eu reconheço É misturar de medo e desejo Tão aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que tava só me alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Esfiei aliviado Tanto amor guardado Quanto tempo A gente se prendeu a tomar Por contar de outra pessoa Só tá pra saber Se aconteceu E na hora que eu te vejo Foi melhor do que eu me imaginei Você soubesse e é feito antes No fundo é sempre bom Nosso amante É o fim daquele Joga não bebê Se a minha zagueira no meu forró quente Tá vindo Bora meu parceiro Patrick, tá comigo Bora Leite Bora, vai Bora da nossa lata Tá comigo, tá show Mais um aí Meu parceiro Juninho Desce muito mais bebida que ela serve comigo 10 de dezembro Juninho, Fiona No caldeira nós chamamos por lá E ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Eu te imagino tua Ou talvez pareça uma cena de Paulinho rude Você tá pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero uma dor E de amor Uma que ela só Mais uma que vai Passou Passou a porta fecha Pra mudar minha cabeça A tua boca vale um preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua fechou o mar Pra não ficar de vela O curto perdido de amor Eu vou Solta a voz Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Bora minha banda Você é romântico Às vezes A lua fechou o Mariela Mas se fecha os olhos Eu te imagino tua Ou talvez pareça uma cena de Hollywood Mas se tá pensando isso, por favor Não se ilude Não se ilude Eu só quero uma dor De amor Mas como aquela só Mais uma que vai Passou Passou a porta fecha Pra mudar minha cabeça Pra tua boca vale um preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua fechou o mar Pra não ficar de vela O curto perdido de amor Eu vou ser o Mariela 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 Mais um pro povo Não se aforrou É, 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 é Você não se importa de me ver chorar É, é, é E mais um zê que um dia eu vou superar Essa madeira Que tá batendo aqui Tá machucando-se Eu vou ser o Mariela 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 Tá machucando-se Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela O Cacá, galera de Fortaleza, tá marcando presença Tá bom? Meu parceiro Rogério E Fabiana, galera do José Walter Tá comigo, tá bom? Oxa, mega A turma do Pé-Tecal Tá todo mundo aqui Valeu O meu cavalo é show Chega na disputa O torço agora Vai se aproximando do primeiro cal Chega na ponteira O meu cavalo é show 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 Olha que eu montei uma banda Uma banda forrozeira Pra dançar com as meninas A noite inteira Meu forró eu garanto Meu forró é de primeira Porque tá balançando A galera forrozeira Vamos dançar forró menino Dançar forró Forró é de primeira Esse é meu estilo Vamos dançar forró menino Dançar forró Forró é de primeira Ouça o que eu digo Vamos dançar forró menino Dançar forró Forró é de primeira Esse é meu estilo Vamos dançar forró menino Dançar forró Forró é de primeira Ouça o que eu digo Todo mundo dança Olha o que tá Eita o raqueiro 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 Não, não, não vai embora Se não for sofrer O que fazer se eu te perder agora Lembra nossas planas Nossa paixão Meu coração não pode te perder Se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder O seu vaqueiro chora Não me diga nem brincando que vai me deixar Se eu acordar, cara, não tá chorando Devo prazos pra mandar nossa cação Meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Olha o que tamo, olha o que tamo aí Ai, não diga nem brincando que vai me deixar Se eu acordar, cara, não tá chorando Devo prazos pra mandar nossa cação Meu coração não pode te perder se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Fica sem você, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu te perder, o seu vaqueiro chora Chora, o vaqueiro Puxa, menino Uhul Tome, farro Eu vou de troca, menino Vou entrar no dia ligado Vou chamar o meu esporte Já anotei o meu cavalo Pego na cintura dela Usando com os anões Respondo com voz alta Valeu, pô Valeu, pô Já anotei o meu cavalo Já bloquei no estradão Só perder a chapéu de pau Pego na cintura dela Me diz como é que foi Respondo com voz alta Valeu, pô Valeu, pô Ei! Meu patrão está querendo que eu vou com a vaquejada Já anotei o meu cavalo Já anotei a traboiada Pego na cintura dela Me diz como é que foi Respondo com voz alta Valeu, pô Valeu, pô Já anotei o meu cavalo Já budei no estradão Já budei o meu chicote Pego na cintura da chapéu de pau Quando chega no forró Me agarra o meu cavalo Já anotei 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 o meu cavalo É, tá bem, irmão Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Puxa, menino Amor é dor, se vê uma bovinha do jeito que vinha Pensa no caboclo apaixonado, que é o bambino do gato E no chá dos fundaré Pensa que o mundo tá girando, tipo a rock então é show da mulher Eu pago touro, zanga de valente, cachorro que manda a gente Me abraço com o jacarão, bordo na cabeça da lacra Essa peça não me atrapalha, eu sou do jeito que vinha Pensa no caboclo apaixonado, que gosta de vaquejado, que forró de cabaré Pensa no caboclo apaixonado, se vê uma bovinha do jeito que vinha Pensa no caboclo apaixonado, que gosta de vaquejado, que forró de cabaré Pensa no caboclo apaixonado, que gosta de vaquejado, que forró de cabaré Pensa no caboclo apaixonado, que é o bambino do gato E no chá dos fundaré Pensa no caboclo apaixonado, que gosta de vaquejado, que forró de cabaré Pensa no caboclo apaixonado, que gosta de vaquejado, que forró de cabaré Eu pago touro, zanga de valente, cachorro que manda a gente Me abraço com o jacarão, bordo na cabeça da lacra Essa peça não me atrapalha, eu sou do jeito que vinha Eita, forrózão Eita, forrózão Eita, forrózão Para, seu João Eita, forrózão 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 Menina, quando eu passo, tu me chamas de João Molo Diz que eu sou bobo, que eu não sei nem namorar Mas é porque o peixamega é diferente Quando eu tô fora, quando eu entro, pode o pente Menina, quando eu passo, tu me chamas de João Molo Diz que eu sou bobo, que eu não sei nem namorar Mas é porque o peixamega é diferente Quando eu tô fora, quando eu tô, pode o pente Quando eu tô fora, eu levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, faço, levanta a poeira Pego as meninas e danço tudo na ladeira Pra vir dançar o forrozão de João Bandeira Quando eu tô fora, eu levo tudo em brincadeira Quando eu tô dentro, faço, levanta a poeira Pego as meninas e danço tudo na ladeira Pra vir dançar o forrozão de João Bandeira Eu vou te levar Onde cada um sabia Onde a lua nos espia Foi lá de menina No cheiro do mar Vem surgindo da colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha Casa, vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem o riacho Para a gente se banhar Pega peixe e anda junto Depois o adiar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Pra nos acordar Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava um adeus E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha A natureza é minha Casa, vida é viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Como dói meu coração Não fui eu que procurei Aconteceu me matando de paixão Tô vivendo por viver Tô mudando meu coração Não fui eu que procurei Não fui eu que procurei Deu bem na pena Se ganhar o teu perdão Eu quero Eu amo Você Eu quero Eu amo Você Eu tô vivendo por viver E como dói meu coração Não fui eu que procurei Aconteceu me matando de paixão Eu tô vivendo por viver Como dói meu coração Não fui eu que procurei Aconteceu me matando de paixão Eu quero, eu amo você Eu quero, eu amo você Eita, formação! Vamos arrojando aí! 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 Vamos arrojando aí!